Gente, a coisa tá feia, cara. A coisa tá feia e eu preciso que vocês prestem atenção. O porquê? As enquetes estão indicando divisão de votos. Cuidado aí, gente. Cuidado aí que isso pode dar uma zebra lascada. Votem apenas na Babi. Deixem a Irã e a André de lado, porque se eles forem eliminados, não terá diferença. Sabe por quê? Porque o Carelli não vai mostrar a porcentagem. Então a gente pode cair num golpe lascado e o Carelli tirando a Babi, a resenha dentro da casa muda de cabeça pra baixo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Essa nova resenha de que não vai mostrar a porcentagem é marmelada da parte do Carelli. Por quê? Porque ele vai tirar a Babi. Imaginem vocês, Babi sai, a Fazenda explode, porque todo mundo vai ficar se perguntando. Quem vai ser o novo protagonista? Vai ser o novo enredo aí do Carelli, cara. Acabar com essa edição. Se liga, cara. Olha lá. O resultado mostra o Irã com 23% e o André com 20%. Babi aparece com 32%. Babi é 24%. Isso a gente só vai ter em enquete. Hoje não será mostrada a porcentagem de quem voltar pra casa. Apenas quem sair nessa roça. Aí será mostrado, tipo, o André saiu. O André saiu com quanto? Saiu com 8%, por exemplo. Só isso, cara. Só será mostrado isso. Peço pra vocês, cara, não subestimem o Grupo B. Não vai dar pra arrancar a Bia nessa roça. Não votem André, Irã e Bárbara. Vai dar ruim. Vai dar zebra. Vai dar zebra, cara. Eu peço pra vocês apenas focarem em Babi. Aqui nessa enquete já tem contabilizado 8 mil votos. Já é uma porcentagem, é uma pesquisa legal pra gente tomar por base. A gente consegue ver que tá bem polarizado. Tá bem, né, espalhado os votos. Não façam isso. Isso vai dar uma zebra lascada e a gente vai se dar mal aqui fora. Tira o André, pro André conversar com a Morango. Já chegou no top 5. Fez hora extra. Tá bom pra caramba. Quando traiu o Grupo A, né, ele saiu do Grupo A, ele já conseguiu se manter ali umas semanas a mais. Acabou. É isso. Ponto final. Próxima roça, a gente vê se consegue tirar a Babi. Tirar a Bia, quer dizer. Babi tem que ficar, Babi tem que chegar na final. Pronto, acabou. Mas o que pode acontecer? Espalhar voto hoje. Bia pegar os 40% que tem no Grupo A. E esses 60% ser espalhado. 20, 20, 20. E aí a gente ter aí um momento bastante delicado pra quem será o eliminado. Porque tá acontecendo, é divisão de votos. Gente, tomem cuidado. Isso vai dar uma resenha triste pra nós. Votem apenas Babi. Peço pra você ir agora lá, lá no R7, deixar mais 5 votos pra Babi. O vídeo que eu pedi agora já bateu mil views. Se cada pessoa deixou 5 votos, já teremos 5 mil votos a favor de Babi. Não vamos dar B.O., porque se der besteira, a casa cai. Tamo junto, voltamos mais tarde com mais vídeo. E se pau, eu já faço uma live aí, meu olho tá ardendo. Eu vou ver se eu durmo um pouco agora de tarde. É nóis.